E espere que eu tenho um recado extremamente importante pra você. Você precisa mudar o seu software mental agora. Eu me refiro ao seu cérebro, não ao computador. Eu sei que pode até parecer estranho, mas é realmente preocupante. Sabe por quê? A tua programação atual, quem você é neste momento, não o que você quer, aquilo que você é, atrai tudo para a sua vida, seja positivo ou negativo, bom ou ruim, seja escassez ou pobreza, seja riqueza ou escassez, não importa. Por isso, eu quero te explicar por que é extremamente importante mudar e reprogramar o teu software interno. Nós temos um cérebro e ele funciona exatamente como um computador, enviando todas as informações daquilo que nós estamos pensando, visualizando, para o nosso corpo, emanando uma onda. A gente chama de frequência vibracional. É através dessa onda energética que o universo recebe um sinal. Então, vamos lá. O meu corpo está emanando um sinal para o meu campo quântico, para o universo. E elas são responsáveis, a onda que foi criada a partir do meu software interno, do meu pensamento, da minha frequência vibracional, meu pensamento gerou uma onda que é a minha frequência e está sendo responsável por tudo que eu estou cocriando, tudo que eu vou colapsar e materializar. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. O que sempre vejo e escuto são as pessoas, os meus alunos, os meus seguidores reclamando que não conseguem nada. Que para você é difícil, que para você nada acontece. Colocando, inclusive, a culpa na Elaine, no governo, no livro, nos pais. Mas, enfim, sempre tem alguém que tem a culpa pela situação que você e as pessoas se encontram. Sim, são as historinhas, sempre tem. Mas você sempre, sempre tem, sempre tem um culpado. Sim, sempre tem. Um culpado sempre vai existir. O detalhe é que você sempre apontou para o lugar errado. O único responsável e culpado por tudo que acontece na sua vida está nesse exato momento me ouvindo. Sim, isso mesmo, você. Você. Surpreso? Eu não. Pois eu descobri que desde a infância nós vamos alimentando o nosso hardware. O hardware é o cérebro. Com um software. O software é a mente, é a programação. O teu software interior é o pensamento, é o sentimento, é a programação que você colocou no hardware. O hardware é o cérebro, é o corpo. E todos esses pensamentos, quando eles são negativos, quando eles são de angústia, medo, eles são vírus. Isso mesmo, vírus. O vírus do medo, da ansiedade, da angústia, da apatia, da destruição, do vitimismo, da escassez. Às vezes, o antivírus para esse hardware, cérebro, corpo, que tem uma programação, software. Às vezes, o antivírus, amor, carinho, alegria, felicidade, tentam fazer uma limpeza. Aqueles momentos que você tem consciência do amor, do perdão. A consciência da maturidade, de ajudar o próximo. Porém, eles não conseguem eliminar o mal, porque o software produz o software, a programação, o pensamento, o sentimento, aquilo que você está pensando, está produzindo mais vírus. Por isso, você precisa eliminar, de uma vez por todas, esse lixo mental, esse vírus que está contaminando o teu computador, que é o teu corpo, o teu cérebro. Você só vai conseguir isso mudando o software, mudando a programação. O teu cérebro precisa ficar mais rápido, mais inteligente, mais maduro, mais feliz, mais amoroso, mais grato para que possa funcionar de forma eficaz e ainda poder usar toda a programação anterior daquilo que você tem de bom, porque sim, tem coisas boas ali. Você precisa fazer um backup das coisas boas, que precisa guardar e jogar para a lixeira, limpar, eliminar aquilo que não serve mais. Salvar o que presta, que são os sentimentos, emoções que são boas para você e para o seu coração, que vão te ajudar a moldar o novo futuro, o futuro que você deseja e guardar aquilo que é bom, eliminando e destruindo aquilo que não te pertence mais. Mudando a programação, eliminando para sempre o vírus herdado dos seus ancestrais, da infância, de tudo aquilo que você foi adquirindo no decorrer da sua vida. Como fazer isso? Eu te ajudo. Eu pesquisei e estudei muito sobre esse assunto. Está disposto a iniciar uma limpeza? Está disposto a iniciar um backup geral na sua mente? Se sim, vamos lá. Para ser totalmente renovado, ter um software limpo e reprogramado para um futuro que sempre desejou, eu te convido neste momento para participar do co-criador milionário. Sintonize o seu novo eu. É o treinamento que eu vou te ensinar a criar o novo eu. Eu irei ensinar e aplicar todas as técnicas e métodos necessários para você ter um futuro totalmente renovado, transformado. O treinamento acontece no dia 4 de abril, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Incrível, né? É nesse treinamento que você vai desprogramar essas memórias, mudar esse software e instalar apenas as programações, abundância, riqueza, amor, gratidão que pertence ao seu novo eu. Eu aprendi, me tornei especialista em co-criadores de sonhos e eu sei como te ensinar a alcançar todos os seus sonhos, todas as suas metas, todos os seus objetivos. Então, se você se interessou, clica no link e eu te vejo no dia 4 de abril de 2020, no Ibirapuera, no co-criador milionário Sintonize o seu novo eu. Um beijo de luz.